Quem fez um financiamento com recursos que vieram do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, vai poder fazer a portabilidade para outro banco, caso desejar. E sobre este assunto a gente conversa agora ao vivo com Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. É preciso deixar claro que essa medida não é válida para as pessoas que utilizaram o FGTS para dar entrada ou para abater as parcelas do financiamento. Nesses casos, a portabilidade já era permitida. Essa medida é para os bancos, o agente financeiro que utilizou recursos do FGTS para poder viabilizar a compra da moradia, como acontece, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida. Sobre esse assunto está ao meu lado, e eu converso com ele, o Kenio França, do Conselho Curador do FGTS. Boa noite. Explica para a gente exatamente o que essa medida traz de novo. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Com a aprovação da medida pelo Conselho Curador, será permitido agora que todos aqueles que têm financiamento com recursos do FGTS possam optar pela transferência desse financiamento para um outro agente financeiro. E de que maneira os trabalhadores vão ser beneficiados? Com essa medida, vai permitir juros menores nos financiamentos? Sim. O objetivo dessa medida é permitir um incentivo à redução da taxa de juros. A portabilidade é um instrumento poderoso para que a disposição do mutuário possa optar por um agente financeiro que ofereça condições melhores, inclusive uma taxa de juros menor. A medida já está em vigor? Já está valendo? Para a implementação da medida ainda é necessária uma regulamentação. O Conselho Curador estabeleceu que, num prazo de 30 dias, o agente operador do FGTS, a Caixa Econômica, possa realizar os últimos procedimentos para tirar todas as dúvidas e esclarecimentos da população. Agora, quem quiser fazer a portabilidade, o que precisa fazer? Quem recebeu, por exemplo, quem comprou uma casa, pelo Minha Casa Minha Vida, o que essa pessoa precisa fazer? Após concluída a regulamentação, será importante que esse mutuário procure o seu agente financeiro para entender do seu contrato e, se ele manifestar o seu desejo de mudar, de agente financeiro mudar de banco. Então, o agente financeiro oferecerá todas as informações necessárias para que ele possa fazer e entender quais benefícios ele poderá ter nessa mudança. Muito obrigada pelas informações. A mudança começa a valer a partir do dia 5 de maio. Os interessados podem ter mais informações pela internet no site do FGTS. Ao de lei.